Olá pessoal, eu sou Hétor e este é o meu canal. Saturno pode ser visto no mês de maio a partir das 8 horas da noite. E a cada dia que passa, ele nasce mais cedo, adornado com milhares de anéis. Saturno torna-se o único entre os planetas, mas não é o único a ter anéis. Entretanto, nenhum outro anel conhecido é tão espetacular e tão complexo quanto o de Saturno. Saturno é um planeta gasoso, ele é feito principalmente de hidrogênio e hélio. Para ver Saturno, olhe para o leste e veja a constelação do escorpião nascendo. Procure a estrela alfa da constelação, a gigante vermelha Antáreas. Logo abaixo, você verá um astro pouco brilhante. É Saturno, o segundo maior planeta do sistema solar. O Senhor dos Anéis tem a mania de possuir muitas luas no seu ar, 53 luas confirmadas e outras 9 em estudo. Saturno é o planeta mais distante da Terra observável pelo olho humano sem ajuda, ou seja, sem um telescópio. Está a uma distância do Sol, de 9 vezes a distância da Terra ao Sol. Na noite do dia 8 de junho de 2017, não perca a tripla conjunção de Saturno, a Lua e Antáreas. Aproveite essa conjunção para melhor conhecer o céu e seus astros. No dia 9 de junho, Saturno estará pertinho da Lua, apenas a 4 graus de distância. O planeta gasoso gira na mesma direção da Terra, ou seja, de oeste para leste, só que ele gira muito mais rápido do que a Terra. Um dia em Saturno, possui apenas 10,7 horas. Saturno gira tão rápido que o seu raio equatorial é 10% mais largo que o seu raio polar. Seu eixo é inclinado por 26,73 graus em relação à sua órbita em torno do Sol, bem semelhante ao raio de inclinação na Terra, 23,5 graus. Isto significa que, como a Terra, Saturno possui também estações do ano, só que sem folhas de árvores para cair. E sem flores na primavera também, para completar uma volta em torno do Sol. Ou seja, um ano, o sexto planeta do Sistema Solar, leva nada mais que 29 anos terrestres. Veja como Saturno vai se aproximando de Antares e veja a nova conjunção com a Lua na noite de 6 de julho de 2017. Saturno possui um denso núcleo de rocha, gelo e água, e também outros compostos sólidos pela intensa pressão e calor. É difícil imaginar, mas Saturno é o único planeta em nosso Sistema Solar que é menos denso do que água. Se você pudesse mergulhar o Rei dos Anéis em um copo de água, acredite, ele flutuaria na noite de 19 de agosto. Você pode ver Saturno bem no centro da abóbora celeste, acima da sua cabeça. Saturno não possui chão, isso mesmo, ele não possui uma superfície verdadeira. Não seria possível, por exemplo, caminhar sobre o planeta. Se um dia você quiser tentar, lamento, você vai afundar na superfície. Sem falar da pressão e temperatura extremas do planeta. Você seria, portanto, esmagado, derretido, vaporizado. Saturno, em geral, apresenta o aspecto bronzeado e castanho claro. E isso devido à presença de amônia em sua atmosfera. Os ventos da atmosfera do planeta gasoso atingem 500 metros por segundo. Em contraste, os ventos de força de furacão mais forte da Terra atingem cerca de 110 metros por segundo. Se você acha que sofre muita pressão, imagine Saturno. Lá a pressão é tão poderosa que transforma o gás em líquido. A partir de agosto, o planeta majestoso começa a se distanciar da estrela Antares. Na visão terrestre, claro. Na noite de 30 de agosto, veja novamente a conjunção da Lua com o planeta. Conjunção esta que se repete na noite de 26 de setembro. O polo norte de Saturno tem uma interessante característica atmosférica. Um jato de seis lados. Esse padrão em forma de hexágono foi observado pela primeira vez em imagens da nave espacial Voyagem I. E tem sido mais estritamente observado pela sola Cassini desde então. Esse hexágono possui cerca de 30 mil quilômetros de diâmetro. Portanto, com todas essas características do planeta gasoso, podemos perceber facilmente que é impossível ter vindo no planeta. Mas o mesmo acontece com algumas de suas muitas luas. Satélites como Enceladus e Titã, lares de oceanos internos, poderiam sim apoiar a vida. Mas por enquanto não foi encontrado nenhum Saturniano com ele lá. Na noite do dia 24 de outubro, você terá outra oportunidade para ver Saturno próximo da Lua. O maior satélite de Saturno, Titã, é um pouco maior do que o planeta Mercúrio. Titã é a segunda maior lua do sistema solar. Apenas Ganymedes, lua de Júpiter, é maior do que Titã. E é maior do sistema solar também. Na noite de 20 de novembro, você poderá ver a Lua se pondo ao oeste juntamente com Saturno após as 22 horas. Acredita-se que os anéis de Saturno são pedaços de cometas, asteroides ou luas quebradas antes de chegarem ao planeta. Dilaceradas pela poderosa gravidade de Saturno, eles são feitos de bilhões de pequenos pedaços de gelo e rocha. As partículas do anel variam principalmente de minúsculos grãos de gelo de tamanho de poeira a pedaços grandes como uma casa. Algumas partículas são tão grandes quanto as montanhas também. Os anéis de Saturno são tão grandes que se estendem até cerca de 282 mil quilômetros do planeta. Mas a espessura desses anéis é pouca, cerca de 10 metros apenas. Os anéis apresentam aberturas entre si, chamadas de lacunas. Duas minúsculas luas de Saturno, Pan e Daphnis, escolheram duas destas lacunas para orbitarem o planeta. No dia 24 de novembro, após o pôr do sol ao oeste, você verá Saturno próximo com o planetinho Mercúrio. Como que querendo dizer, tamanho importa não. Olhe para mim, você me julga pelo tamanho que eu diga ao mestre Yoda. E finalmente, Saturno se mergulha no horizonte na primeira quinzena de dezembro para reaparecer no próximo ano. Espero que este vídeo seja útil para você. Clique em curtir se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se neste canal para não perder os demais vídeos. E até a próxima. Fui!